Olá, tudo bem? Continuando nossa série com as novidades da One UI 6.0, novamente o S20 FE com a One UI 5.1, o S23 FE com a One UI 6.0. Se você não sabe como verificar, vai no seu aparelho em configurações, sobre o telefone, vai em informações do software e aqui vai estar a versão da sua One UI. E para este vídeo, eu vou mostrar as 7 alterações que nós tivemos no painel rápido, que é essa tela onde você acessa a todo momento e que é importantíssimo na questão de usabilidade. Então, para você que já é um Sam, já carimba esse like. Se você não está inscrito, já se inscreve aqui porque é um canal focado para você, usuário Samsung. Feito isso, vem comigo! A primeira modificação mais visível é justamente a disponibilidade dos botões. Repare que agora, na parte superior, nós temos dois botões dedicados ao Wi-Fi e também ao Bluetooth. Ou seja, você já está com esses dois botões separados dos demais agrupamentos e na parte de baixo, mais quatro botões dedicados. O de proteção ocular, modo escuro, controle de aparelho e o Smart View. Na One UI 5.1, para a gente editar esses ícones, a gente tocava aqui nesse botãozinho de mais para adicionar. Então, eu poderia trazer aqui para baixo para adicionar. Agora, na One UI 6, a gente vem aqui no lápis. Eu posso editar não somente os ícones que ficam na parte de cima, quando eu dou aquele primeiro deslizar, como também essa caixa maior. Então, é só clicar aqui em editar. E aí, a mesma coisa. Eu venho, arrasto para cima, escolho a posição que eu quero e aí só basta soltar e depois dar um concluído. Na minha opinião, ficou bem mais prático, mas eu gostaria também de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. A segunda novidade, não dava para fazer nativamente na One UI 5.1, mas eu já tinha ensinado como utilizar via Good Lock. E agora, dá para você fazer nativamente. Que é justamente quando você faz um primeiro deslizar, traz primeiro as notificações, aí você precisa deslizar novamente para entrar no painel rápido. Só que agora, aqui no editar, na opção de lápis, vocês têm uma opção chamada acesso instantâneo às configurações rápidas. Quando você toca nela, você tem a opção para deixá-la ativada e funciona da seguinte forma. Se você deslizar na tela normal, repara que ele traz as notificações e depois o painel rápido. Só que se você fizer isso a partir da parte superior da tela, você já traz diretamente o painel rápido. Então, fica mais prático, certo? Olha só. Só um deslizar. Por padrão, não dá para você fazer isso, olha só. Na One UI 5.1. Somente com o recurso Good Lock. Se você quiser saber isso, tem vídeo aqui no canal. Eu vou colocar na descrição. A terceira alteração, vocês podem reparar que agora, por padrão, o controle de brilho já vem. Logo que você faz o primeiro deslizar, para ficar mais prático. Na One UI anterior, isso não era padrão. Então, você precisaria vir aqui nas configurações. Se você ainda está com a One UI 5.1, faz isso que fica mais prático, tá? Aí você vem em aparência do painel rápido. Controle de brilho. E aí você coloca exibir sempre. Concluído. Dessa forma, a barra de brilho agora sempre vai estar na parte superior. Não era padrão na antiga One UI. Agora, por padrão na One UI 6.0, já vem dessa forma. A quarta alteração é totalmente cosmética, mas é muito bem-vinda. Que agora, quando você colocar uma música que tenha álbum, como por exemplo, uma música no Spotify. Ela mostra o álbum e mostra também, olha só, uma animação da onda sonora. Detalhe, tá pessoal? Se vocês acharem que essa caixa ocupa muito espaço das suas notificações, é só você deslizar para cima, olha só. Ela fica como era na One UI 5.1. A One UI 5.1, você até consegue também deslizar para ficar igual. Só que você não tem essa animação, a cor da capa do álbum. Então, é algo opcional também você deixar ela aberta ou fechada. Fica muito legal como vocês estão vendo. Isso vale também na tela de bloqueio, tá? Então, na tela de bloqueio também fica essa questão da capa e a animação aqui da onda sonora. Legal, né? A quinta alteração é algo que mudou com a One UI 5.1. Tinha ficado bem ruim, para falar a verdade, tá? Que é justamente esse aglomerado das notificações tudo junto, né? Ficou bem junto aqui. E agora eles voltaram a separar novamente. Então, a gente tem agora as caixinhas com a melhor separação. Então, quando você recebe muitas notificações, acaba ficando bem ruim, né? Porque elas ficam tudo junto aqui. E agora não, elas estão separadas por caixinhas. Então, visualmente, fica melhor para você se organizar, ter a leitura. Visualmente, também fica melhor organizado. A sexta mudança com a One UI 6.0 é relativo aos ícones dos aplicativos que você está recebendo notificação. Muita gente não gosta desses ícones que acabam não sendo a mesma cor, o mesmo padrão do aplicativo. Na One UI 6.0, isso ainda não é nativo, tá? Então, se você é um desses usuários que não gosta como está aqui por padrão, você pode modificar. Como que você faz? Você vai entrar em configurações aqui no ícone de engrenagem. Em notificações, vocês vão em configurações avançadas. E aí você vai habilitar ver ícone do aplicativo nas notificações. Você vai tocar aqui. Só que essa alteração, ela não é instantânea, tá? Olha só, se eu baixar lá novamente, nada mudou. Então, eu preciso reiniciar o meu smartphone ou então receber novas notificações. No meu caso aqui, eu vou reiniciar o smartphone. Vamos ver então como que ficou as notificações? Olha só como que fica bem mais legal, pelo menos na minha opinião, com a cor e o formato do próprio aplicativo, né? Então, você vê aqui o WhatsApp em verde, bem destacado. O logo do Facebook, do Instagram. Vocês podem ver que é o ícone que eu utilizo, pessoal, no meu celular, tá? Então, é esse ícone aqui que ele vai puxar. Pode ver que o meu ícone do Facebook, o do WhatsApp e do Instagram é um pouco diferente. É esse ícone que ele está trazendo aqui, olha só, na minha barra de notificações. Quem quiser saber, tá curioso, Bertão? Que ícone é esse que você está utilizando, esse pacote? É um pacote fora da Galaxy Store. Então, não adianta nem eu falar qual que é o pacote, porque você não vai conseguir instalar. Precisa ser feito via Good Lock, tá? Então, eu vou colocar o link na descrição deste vídeo, para você saber como baixar e como instalar esse pacote de ícones no seu smartphone. O Good Lock, como vocês estão vendo, trazem muitos recursos a mais para o seu celular. Por isso que eu indico também a nossa playlist focada em aplicativos Good Lock. Sétima e última função deste vídeo. As suas notificações, elas não ficam organizadas por uma ordem cronológica. Pelo menos, não nativamente, correto? Quem é inscrito aqui no canal, já sabe uma forma paliativa de fazer isso com a Onewise 5.1. E sim, você adivinhou, usando o Good Lock. Mas agora, nativamente, você tem essa opção com a Onewise 6.0, tá? Você pode organizar isso. Onde que fica essa configuração? A gente vai lá nas configurações, em notificações. E aqui está, classificar notificações. Reparem que na Onewise 5.1, a gente não tem essa opção. E agora, basta você classificar as suas notificações. Ou deixar como prioridade, que vem como padrão. Ou por hora. E a gente vai voltar lá. Vou deslizar. E olha lá, agora sim, as suas notificações estão por horário. Ou seja, a mais recente vai estar na parte de cima. E as mais antigas vão ficando mais para baixo. Repara nesse exemplo aqui da Onewise 5.1, que eu tenho uma notificação que está lá em cima. Que está às 8h31. Depois, às 9h05. Então, não está por ordem cronológica. Eu acho que assim também fica muito melhor. Por isso eu indico, se você também gosta assim, já sabe aonde mudar. Ah, Vertão, mas eu estou com a Onewise 5.1. Não tem problema, meu querido Sam. Dá para fazer isso paliativamente com os módulos Good Lock. Eu vou colocar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição. Se alguma dica foi útil e você quer aprender muito mais, não deixa de se inscrever no canal. Muita gente assiste o vídeo e esquece de clicar em inscrever-se e habilitar o sininho em todas. Porque aí você perde os próximos vídeos. Aqui é um canal focado para você que é usuário Samsung. E agora, meus queridos Sam, a gente tem a área de membros aqui do canal com benefícios para os membros. Então, se você é um Sam Raiz e quer algo a mais para apoiar esse canal, já seja um membro. Beleza? Eu fico por aqui, mas te aguardo então num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, um forte abraço e tchau!